Ah, eu tô olhando pra cá, é pra cá que tem que olhar. Vou começar de novo, peraí. E aí, gente? Olha quem tá aqui comigo. Oi. Eu consegui conversar o queijo de novo, a Vi. E o vídeo de hoje que a gente vai fazer pra vocês, que não é um vídeo, é um vlog, né? A gente vai fazer um tour pelo nosso bairro. Primeiro, a gente não sabe o nome do nosso bairro. É, acho que é Porta Fiorentina. É, Porta Fiorentina, não sei, deve ser isso aí mesmo. Cara, não tem muita coisa no nosso bairro não, tá? Então, tipo assim, a gente vai mostrar o que tem mesmo, só pro pessoal que tá curioso e quer saber se tem alguma coisa mesmo. Então, vamos começar. Olha, eu atravessei a rua aqui pra vocês verem. Aquela ali é a minha bicicleta. Essa aqui é a porta do nosso prédio. E esse prédio lindo e maravilhoso, amarelo, com a janela verde, é a nossa casa. Se vocês analisarem, ali também é amarelo. E as janelas, vindo. Ali na frente é amarelo, as janelas, o que a gente tá falando, todas verdes. Tudo bem que ali pra frente é branquinho. Aqui já é amarelo. Não é sempre com a janela verde. Gente, aqui é feio. Olha aqui, parece um mini cortiço. Mas é pior aí. Aqui também é amarelo, com a janela verde. Ali também é amarelo, com a janela verde. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó, em frente daquele caminho ali, é uma pizzaria. A nossa casa tá aqui. A pizzaria tá ali. Então, isso é uma maravilha. Logo aqui na frente da nossa rua, ali fica um posto de gasolina. Aqui tem uma outra pizzaria, que é junto com o restaurante, normal. Essa casinha aqui, de madeira minusculinha aqui, é um mercadinho, vende tudo. Tipo, vende fruta, essas coisas assim. Coisa rápida pra casa e tal. E lá é a nossa casa. Agora aqui, gente, tem essa farmácia. Que não é bem uma farmácia, é uma para-farmacia, que fala que vende um pouco menos de medicamento. E aqui, seria o fundo, né, da nossa casa, que é onde dá a janela da cozinha. Depois eu faço um vídeo, dali de cima de casa, pra mostrar pra vocês. Chegamos. Aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aquela é a nossa casinha. Aquelas são as nossas roupas penduradas no varal. Não sei se vocês já viram, mas aqui na Itália tudo fica assim. Aqui tem esse caminhozinho. Aqui é bem bonito, gente. Dá uma olhada. Lá do outro lado, eu vou estar mostrando pra vocês também. É lindo. Tem um caminho com as pessoas... Caminho? É um caminho com as pessoas caminham. E isso aqui, no outono, fica a coisa mais linda. Fica tudo amarelinho. Aqui não vai dar pra vocês verem. Mas a torre de Pisa, ela fica mais ou menos naquela birosquinha ali. E lá da janela da nossa casa, a gente consegue ver ela. Só que aqui tem as árvores na frente, a gente tá muito baixo. Então, não vai dar. Essa aqui é a vista da nossa janela. Ali o rio que eu falei pra vocês. E do celular não vai dar pra ver. Mas a torre é aquele pontinho pequenininho ali, ó. Só que do celular ficou muito pequenininha. E esse caminho aqui que a gente tá fazendo na beira do rio, é o caminho que eu faço de bicicleta pro trabalho. Porque é mais fácil, mais rápido. Só que quando chove, dá umas poças d'água bem loucas aqui. E quando tá muito frio, congela tudo essas pocinhas aqui. O que mais tem ali no nosso bairro? Como eu falei pra vocês, tem o supermercado ali pra frente. Do lado do supermercado tem uma academia. E daqui a pouco a gente vai passar o caminho aqui do rio. E a gente vai mostrar pra vocês uma rua principal ali. Tem bastante coisa. É bonito, gente. Não tem nada bonito. A única parte bonita é esse rio aqui. Mas tem coisa. Tipo, se você quer comprar carne, tem. Se você precisa comprar, sei lá, um... Ah, tem café. Enfim, essas paradas aí. E como vocês podem perceber, o Christian adora interagir. Ele tá falando demais. Eu tô tendo que mandar ele parar de falar. Porque senão não vai ter nem como fazer o vlog. Porque ele é muito comunicativo. Na verdade, ele é tímido. Porque ele fala pra caralho. Tanto que eu tenho que mandar ele parar de falar às vezes. Aí agora ele fica ali, ó. Fingindo que é tímido. Ah, ele não gosta de câmera. Mas tira foto, faz vídeo. Ah, pra falar nisso. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. É... Que eu também edito vídeo, tá, gente? Fala, amor. Que não é só você. Que tá todo mundo achando que é só você. É verdade. Como é a sua? Mas se você falar desse jeito, eles vão achar que eu tô mentindo. Seja mais convincente. O pessoal vai achar que a gente mora na grota, no interior. A gente só filma mato, caminho, rio. Cara, mas quando você vai na janela da cozinha, parece realmente que a gente mora no interior. Porque aquele rio que eu mostrei pra vocês, a gente vê da cozinha. É muito legal. Agora a gente vai voltar aqui pra rua. Pra essa linda, maravilhosa rua. Vou mostrar alguma coisa pra vocês. Se tiver... Nossa Senhora! Eu acho que ele tá com sono. Eu acho. Só acho. Aqui tem um negocinho muito bonitinho, que é abandonado. Nunca vi ninguém mexendo ali. Aqui tem um ponto de ônibus. Vou ser no outro vlog pra vocês como que é. Ali na frente tem um salão de beleza. Logo ali naquela biruquinha ali, ó. Tem uma autoescola. Que dá pra ver que ela é enorme, né? Muito moderna, por sinal. Agora aqui, ó. Ah, tá fechado. Estranho. É estranho. Eu queria mostrar pra vocês esse café. Logo aqui, pertinho de casa. Mas tá fechado. É lindo, gente. Tem tanta coisa ali, legal. E só que ele... Você já tomou café ali? Muito bom. Eu não tomei. Não, na verdade eu já fui comprar uns negocinho. Porque é caro. Mas é legal. Ali, gente, do outro lado ali, ó. É um... Cris, porque eu tô pra trás. É um mercadinho. Outro mercadinho. Ali, ó. Tem outro salão de beleza. Esse negócio ali, gente. Eu não sei se vocês já viram. É um negócio que eles usam pra... Colocar dentro roupas. Por exemplo, você tem coisas que você quer doar pra caridade. Roupa, sapato. Você coloca dentro daquele negócio lá. Que eles vão recolher. De tempo em tempo. Um dia eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Bem legais sobre isso. Agora, esse negócio aqui, gente. Tá escrito New Shanghai. Que diz ser uma casa de massagem. Mas vocês podem ver que o estabelecimento é muito lindo. Eu tenho a sensação de que é um roteiro. E eles não querem dizer. Porque aquilo ali fica aberto 24 horas por dia. Então, fica a dica aí. Gente, tem mais um monte de coisa aqui na rua. Que eu não vou ficar filmando tudo. Que é muita coisa. Mas tem padaria. Tem negócio aqui com certa carro. Tem negócio de fazer tatuagem. Tem mais umas... Tem mais umas três pizzarias. Tem uma agência de trabalho aqui. Ali é uma farmácia. Tá fechada agora. Mas é também bem pertinho de casa. As farmácias, a maioria, fecha aqui pro almoço. Da nossa casa até o centro, dá mais ou menos uns 10, 15 minutos andando. Até a gente chegar no curso. Que eu falei no outro vlog. Que é uma das principais ruas do centro, né? A gente tem as lojas e tal. É bem pertinho. Dá pra ir a pé tranquilo. Se pegar o ônibus é três minutos. Muito fácil. Aqui, gente, é o mini posto de gasolina. Onde eles param pra abastecer aqui. Ali tem um banco. E se pegar aquela rua reta ali, a gente chega na estação de piso. Na estação de treta. E se a gente pegar aquela rua reta ali agora, a gente chega no curso que eu falei pra vocês. Numa praça muito famosa que é a Vitória Emanuel. E aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês agora, a gente vai virar e vai chegar no Jardim Escoto. Que é um dos vídeos que eu fiz pra vocês de Pisa. Tá bem legal. E aqui é muito bonito. É um parque público. Mas o nosso bairro não é feio. Não, é um bairro normal. É um bairro normal. Só que não é um bairro nem turístico, nem comercial. Sim, não tem aqueles prédios bonitos também, que tem ali no centro histórico. Só que tem tudo, cara. Tem salão de beleza, tem farmácia. Qualquer coisa que a gente quiser, a gente monta na bicicleta. Um minuto a gente já chegou. Esquece o take anterior, a gente deu errado. A gente tá brincando comigo, porque... Eu tô usando um negócio aqui do... O gimbal do celular bem louco aqui. Eu tô dando umas 390 graus aqui, não tá filmando nada. Se a gente colocar todos os filmagens que a Priscila fez com esse gimbal, vai dar vertigem. Cara, esse negócio é difícil. É tipo um videogame, essa bosta, que você fica rodando ali. Aí, às vezes, eu não sei o que eu faço. Se eu filmo com a mão, se eu rodo esse negócio bem louco aqui. Bom, gente, então é isso. Vamos finalizar o segundo vlog, de acordo, né, como disse o Cris. Eu não vou falar que espero que vocês tenham gostado do bairro, porque é um bairro... E nem do vídeo. E nem do vídeo. Mas, não é que o que eu posso fazer, né? Não é que a gente é um casal lindo, maravilhoso, que tem super coisas interessantes a contar. Com pergunta, é o contrário. É, nós somos feios e pobres, entendeu? Nós moramos num bairro bem simples, tadinho, bem humilde. Valeu pra quem tá acompanhando os vlogs aí. Tá frio danado aqui. Agora a gente vai dar uma pausa, ver se a gente bebe um café e volta pra casa. Que deve ser umas quatro horas. Mas já não tá na hora de ficar na rua mais não. Manda tchau pro pessoal. Ai! Que isso? Eu tô um mosquito. Manda tchau, pessoal aí, irmão. Saiu, Nara. Gente, o Cris é igualzinho aquele espião da roça. Opa! Tudo bom, né? Mas tá bom. Valeu, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no joinha. Se não gostaram também não precisa manifestar. Tá bom? Aproveita se vocês ainda não são inscritos no canal. Não tem ideia de quem nós somos. Eu vou deixar o link de alguns vídeos aí pra vocês estarem vendo. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho do canal. Nós somos dois idiotas que vieram embora pra Itália. E que agora estão fazendo vídeo. E agora ainda estão mostrando a nossa rotina. Espero que isso seja útil de alguma forma. Se não for, fazer o quê, né? Valeu, gente. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.